Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas calcinhas e alguns sutiãs, tá gente? Vou estar aqui compartilhando com vocês, vou estar organizando meus sutiãs e minhas calcinhas pra estar colocando na gaveta e vou estar mostrando pra vocês. Mas antes de tudo, eu quero pedir pra você que acabou de chegar no canal, que se inscreva no canal e vem fazer parte aqui do meu cantinho. Vem ajudar a crescer a família da Terezinha, tá bom? Gente, olha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificação assim que eu postar vídeo. E não perder nadinha que eu postar aqui, tá bom, gente? E vem para o que interessa, bora lá que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom, gente? Gente, olha, vou começar pelo preto. Esse lindo sutiã, ó, eu quase não uso sutiã, mas eu tenho, sabe, gente? Eu não uso, mas sempre gosto de ter. Aí esse sutiã preto, mais esse outro sutiã preto bordado de roxo, né? Esse aqui é bordadinho de roxo. Esse aqui é de oncinha nessa parte, né? Tipo oncinha, né, gente? Gente, ó, e esse aqui é bordadinho de roxo. Tem essa maravilhosa pedra de strass, ó, maravilhoso. É, eu gosto muito do preto, então já são dois pretos. Esse outro preto aqui, que tá com a calcinha enfiada aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É uma coleção, sabe, gente, de sutiã. Ó, esse aqui ele é todo no preto, só preto mesmo, né? Ó, um lindo sutiã, maravilhoso. Essa aqui, gente, é a calcinha. Essa calcinha eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Ela tem uns estraisinho aqui atrás, que, ó... É lindíssima também, né, gente? Aí ela faz parte com esse sutiã. Aí aqui eu falei pra vocês dos outros dois sutiã, né? Esse aqui tem um strass. Essa calcinha faz parte, pode estar usando com esse também, porque ela tem um strass, né, gente? Pode estar usando com esse. E aqui eu tenho esse de oncinha também, aqui nessa parte, nessa lateral. Tem esse vermelho aqui também, que ele é muito chique. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele fecha... O fecho dele é na frente. Aqui, ó, gente, ele fecha aqui, ó. Ele é um sutiã muito bonito, veste muito bem também, ó. Maravilhoso, né? Ó. E essa aqui é a calcinha dele. É uma calcinha super elegante também. Ela já é uma calcinha maiorzinha, hum. Mas é bem legal também, né, gente? E eu tenho esse verde, esse sutiã verde, ó. Ele é muito bonito. Deixa eu virar ele assim pra vocês estarem vendo. Esse verde. Aqui ele tem essa florzinha com esses strasszinhos aqui de pérola. E essa aqui é a calcinha dele. Também tem o mesmo detalhe, ó. E tem também... Gente, não vai dar pra mostrar tudo, porque senão o vídeo vai ficar grande. Tem esse amarelo muito lindo, que tem essa flor. Essa aqui é a calcinha dele, ó. A calcinha dele tem aqui, né, gente? É a oncinha aqui do lado. É uma calcinha bem legal. Ó. Não vai dar pra me mostrar todos, mas eu volto em outra ocasião pra tá mostrando. Essa aqui é uma outra calcinha com strass. Tem um babadinho aqui na lateral, ó. Bem legal. Tem esse outro aqui vermelho. A calcinha dele não tá aqui, porque eu usei, né, gente? Tô usando, ó. É um sutiã bem bonito. Bem elegante. Tem aqui a florzinha no meio. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o seu. Gostei, deixa o seu. Valeu demais. Ó. Aqui tem outra calcinha. Tem babadinha aqui na lateral. Ó. Bem legal, ó. Então, gente. Esse só um pouco do meu sutiã. Só um pouco. Tem mais. Tem esse outro aqui de oncinha também, fecha na frente. Quem quiser que depois eu volto mostrando mais, falando mais dos detalhes sobre. Ou só o sutiã, ou só as calcinhas eu venho mostrar, tá? Olha, esse aqui ele é bem bonito também. Aí tem essa tira aqui que vai atrás. Gente, tem essa calcinha aqui que ela é bem legal, o sutiã dela. Tá lá embaixo que eu usei, né? Ó. Então, gente. Esse foi o vídeo. Aqui tem uns fios dentais. Qualquer dia eu venho amarrar e mostrar pra vocês. Ó. Esses são bem fiozinhos mesmo. É o jeito que eles são, né? Bem tirinha. Olha o jeito. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o seu gostei. Deixa o seu valeu demais. E eu não vou fazer vídeo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.